Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te as minhas primeiras compras no Mercadona. Finalmente, os supermercados Mercadona chegaram aqui assim um pouco mais perto de mim. Não chegaram propriamente a Cascais, mas chegaram a Oeiras e é perto o suficiente. Acho que os supermercados assim mais aqui na zona da Grande Lisboa que existiam até agora, se não me engano, eram Montijo e era Setúbal. E eu nunca tinha tido a oportunidade de lá ir. E a verdade é que depois de ler tantos comentários positivos sobre este supermercado, estava mesmo com muita curiosidade. Estava com tanta curiosidade que o meu plano era tentar ir lá mesmo no dia da inauguração, que foi na quinta-feira. Infelizmente, não consegui. No entanto, fui no dia a seguir. A confusão era alguma também. Não era a inauguração, mas mesmo assim a curiosidade das pessoas fez com que o parque de estacionamentos estivesse cheio e mesmo toda aquela zona ao redor do supermercado estava com muito trânsito. No entanto, algo que me deixou realmente bastante satisfeita foi que, apesar de haver alguns corredores que estavam assim um pouco mais cheios, a verdade é que todas as caixas estavam abertas, portanto, era tudo bastante fluido a partir do momento que nós nos decidíamos a sair do supermercado, não é? O chegar à caixa e fazer o pagamento era bastante fluido. Eu não tive tempo nenhum na fila sequer à espera. E, além disso, os funcionários eram todos muito simpáticos, todos muito atenciosos. A minha curiosidade era grande. Porquê? Porque eu ouvia há bastante tempo falar dos produtos do Mercadona, tanto em termos de serem mais em conta como também da qualidade dos produtos e também por terem produtos diferentes que nós não encontramos noutros supermercados. Assim, no geral, posso dizer que realmente fiquei bastante agradada. Acho que o supermercado em si está um espaço bastante bom para nós conseguirmos ir às compras. em relação a preços. Acho que, na parte alimentar, os preços serão mais ou menos idênticos aos outros supermercados. Eventualmente pode haver alguns produtos que tenham o preço um pouco mais em conta. Mas, assim, no geral, parecerão-me estar mais ou menos na tabela dos restantes. No entanto, depois, na parte de higiene pessoal e na parte de limpeza da casa, acho que sim, que aí sim conseguimos produtos bastante mais em conta. Principalmente nos de higiene pessoal, pareceram-me que sim, que tinham preços bastante interessantes. Portanto, o vídeo de hoje será, assim, apenas uma mostra daqueles produtos que me foram chamando mais a atenção ou daquilo que eu fui lendo durante este tempo todo, daqueles produtos que eu achava que as pessoas faziam boas críticas em relação a eles. Mas, antes de partilhar contigo as minhas primeiras compras no Mercadona, ia-te só dizer, para se ainda não o fazes, para me seguires no Instagram. Eu partilho lá um pouco mais de conteúdo do que partilho aqui no YouTube ou na comunidade do YouTube. Podes ver um pouco mais, por exemplo, imentas semanais, algumas ideias de receitas que eu vou deixando lá e aquilo que eu vou fazendo também no dia-a-dia. Se tiveres curiosidade, não deixes de me seguir no Instagram. Passando então às compras, um dos produtos que eu mais ouvia falar e que melhor ouvia falar eram aqueles produtos com mais proteína, que hoje em dia nós encontramos em quase todos os supermercados, não é? Lidl tem, o Aldi tem, o Continente também, mas sempre ouvi falar bastante bem do Mercadona, tanto em termos de qualidade do produto, mas depois também em termos do preço. E então, eu trouxe esta mousse para experimentar, esta é de chocolate e diz que tem 20 gramas de proteína e que são 152 calorias. Depois, também com mais proteína, tenho este iogurte de beber, este é de sabor a morango e diz que tem 20 gramas de proteína, que não tem matéria gorda, que não tem açúcares adicionados e são só 143 calorias. Além disso, tem a vantagem de não precisar de frigorífico durante 4 horas, que eu acho que dá imenso jeito, se nós saímos de casa de manhã bem cedo e não tivermos onde acondicionar o iogurte, é realmente bastante bom, é bastante prático. Ora, depois, tenho aqui este, aqui diz que é uma especialidade de látea, portanto será, imagino que é iogurte, com limão e açúcar, diz que não tem matéria gorda, que tem 10 gramas de proteína, são 4 potinhos, digamos assim, e cada um tem 60 calorias. Este sabor é de limão e foi o sabor que mais me chamou a atenção, porque não é assim tão habitual nestas coisas das proteínas terem sabores diferentes como o limão e eu gosto bastante, portanto vamos ver se realmente vale a pena. Ora, depois, tenho também iogurte, este é normal, é de morango e os miúdos cá em casa bebem bastante ou o strassetela ou o morango ou o lanche da manhã ou o lanche depois a meia da tarde, portanto eu costumo comprar no Lidl, mas no Lidl as garrafinhas são em separado. Aqui, sendo pacotes de 4, sendo um pack de 4, parece-me que fica um pouco mais em conta, vamos ver se os miúdos gostam. Ora, depois, tenho aqui este flan de ovo, que eu já tinha ouvido falar bastante bem, diz que não tem açúcares adicionados, que tem baixo teor de gordura e, portanto, poderá ser uma boa hipótese para uma sobremesa quando nos apetece assim algo um pouco mais doce. Eu não sou assim, não gosto muito de pudins, vou, como, porque é docinho, mas não é a minha sobremesa favorita, no entanto, o gosto bastante, portanto poderá ser realmente uma boa hipótese de sobremesas para ele. Ora, e depois, tenho aqui também queijinhos Babybel, os queijinhos Babybel realmente são muito consumidos cá em casa e eu já estava quase com os queijos a acabar, portanto, já que ia ao supermercado, tentei ver se lá também haveria. A verdade é que no Mercadona não há muitas marcas, além dos produtos de marca própria do supermercado em si, não se encontram muitas marcas, mas tinha Babybel, portanto vieram duas embalagens. Ora, e depois, houve mais alguns produtos que me chamaram a atenção, eu tinha assim uma lista daqueles que eu achava que poderiam ser interessantes, depois houve mais um ou outro que também trouxe, ainda trouxe alguns presentes, mas esses não vou mostrar, porque depois quem os receber pode ver no vídeo e não tem assim muita graça, estamos quase, quase a chegar ao Natal, portanto, não tinha assim muita piada, mas pronto, mas trouxe. Trouxe aqui este chá que diz que é para ajudar a dormir e se já conheces aqui o canal e se já vês os meus vídeos de compras há algum tempo, sabes que eu costumo consumir ou o chá da Lipton ou o chá do Pinho Doce, se bem que o do Pinho Doce tem andado assim um bocado desaparecido, então eu resolvi trazer este. Este diz que é de cidreira e de Pacioflora e que favorece o sono. Agora vamos ver se será tão eficaz como os outros, se eu me vou dar bem ou não e se o meu sono continua assim a manter-se mais regular. Ora, depois, tenho aqui bebida de soja, diz que é enriquecida com cálcio e vitaminas e é rico em proteínas. E tenho ainda também esta bebida de amêndoa. Eu, as bebidas, tanto a de soja como de amêndoa, o supermercado onde eu as costumo comprar é o Aldi. Em termos de valor, pareceram-me que eram mais ou menos ela por ela, ou seja, estão mais ou menos os valores idênticos. É uma questão depois de fazer a comparação entre um e outro. Mais importante, quer dizer, o preço é sempre importante, obviamente, mas também importante será se o sabor será melhor e se a tabela nutricional também é melhor ou não. Depois é uma questão de fazer comparação entre os dois. Também com soja, trouxe este creme de soja, trouxe só uma embalagem para ver se nós gostamos. Em termos de valor, pareceu-me que era um pouco mais em conta do que nos outros supermercados, portanto, parece-me que valerá a pena comprar lá. E depois, eu tinha assim na minha listinha que havia uns cereais sem açúcar que valiam a pena comprar lá no Mercadona. Mas, entretanto, este Moesley chamou-me bastante a atenção. Este é de quinoa, chia e chocolate negro. Portanto, pareceu-me assim uma combinação bastante boa. E eu gosto mesmo muito de chocolate negro para dar aquele saborzinho. Apesar do chocolate negro não ser propriamente doce, mas há ali assim um sabor diferente ao Moesley. Vamos ver se realmente será tão saboroso como parece. Depois, este era um produto que estava mesmo na minha lista, que eu tinha visto bastantes pessoas a falarem bem, que são estas crackers de espelta e trigo. Vêm, pelo que eu percebo, que eu não embri ainda a embalagem, mas pelo que eu percebo, vêm em pacotes de 4, com 3 unidades cada uma. Portanto, são 12 crackers que vêm aqui. E a realidade é que têm pouco açúcar porque têm 3,4 gramas por 100 gramas. Ou seja, uma bolachinha ou um cracker tem apenas 87 calorias. Poderá ser uma boa alternativa às tostas que eu como de vez em quando com o requeijão, a meio da manhã. Vamos ver se sobram bem. Ora bem, e depois, passando assim para coisas mais doces. E porque, como eu já disse, eu gosto de chocolate negro. Eu costumo comprar o chocolate negro do Lido. Este aqui diz que tem 72% de cacau. Em termos de valor, é mais ou menos a mesma coisa que o Lido. O Lido, acho que são 99 cêntimos, se ainda não tiver aumentado. Este é 1 euro. E, portanto, agora é ver, em termos de sabor, qual é que eu gosto mais. Passando assim para algo mais doce. E esquecendo um pouco a dieta. Tenho aqui algumas embalagens de bombons. Eu já tinha a ideia que no Mercadona nós conseguíamos encontrar chocolates e bombons que eram bons e a um preço simpático. Portanto, algumas daqueles bombons que eu estava a querer comprar para o Natal esperei até a inauguração do supermercado. E então trouxe esta embalagem que é sortida e diz que é senza e que não tem glúten e que são 40 bombons que vêm cá dentro. Tem vários tipos de bombons. Tem negro com avelã, tem leite com amêndoa, tem leite com praline e com fondant. Portanto, a ideia será estes bombons depois irem ser espalhados pela mesa de Natal, tanto na véspera como depois no dia de Natal. E depois, tenho ainda esta embalagem de bombons de coco, chamam-lhe Cocoliza. É uma caixinha que traz 12 unidades e digamos que é a imitação, digamos assim, dos Rafael de Ferreiro Rocher. E eu li que realmente que era uma ótima imitação, quase que batiam os bombons originais. Vamos ver. Depois, ainda tenho aqui estes Delise. Esta caixinha traz 16 unidades. E estes serão, se os outros eram a imitação do Rafael, estes serão a imitação mesmo dos Ferreiro Rocher. E tal como eu também li bem dos outros bombons, também li muito bem destes, que são realmente bastante saborosos. Portanto, vamos ver se realmente serão assim tão bons. Ora, depois, e porque cá por casa andamos a tentar assim, experimentar e ver se encontramos as batatas que possam substituir as do Aldi. Que as do Aldi, que são as nossas favoritas, ou foram durante bastante tempo, têm andado assim com a qualidade deles um pouco. Umas vezes estão boas, outras de pacote já não está assim tão bom. Portanto, andamos aqui a experimentar o que é que existe no mercado, assim parecido com aquelas batatas, que nós também gostemos. E então, por causa disso, trouxe estas batatas que são extra crunch. Que só têm, dizem eles, batata, óleo de girassol e sal. Vamos ver realmente se valerão a pena e se conseguem bater as batatas do Aldi. Depois, ainda trouxe esta embalagenzinha de iced tea de manga, zero. Era para ter trazido de limão, porque é o que a Sara mais gosta. A Sara não gosta muito de manga, mas não tinham. E havia realmente alguns produtos, alguns sítios do supermercado, se notava que eles não tinham conseguido repor o estoque. A procura foi mesmo muita e a curiosidade também. Portanto, veio então de manga. Ora bem, e depois, em termos assim alimentares, está feito. O que falta mostrar é mesmo alguns produtos de higiene, tanto pessoal como para a casa. Estes eram os corredores onde estava mais gente, que se notava que havia mesmo uma maior procura, era por estes produtos. E depois percebi porquê, porque não consegui. Aliás, foi os corredores onde eu tive mais dificuldade em passar e ver tudo o que eu queria. Porquê? Porque realmente, em termos de valores, pelo menos, pareceram-me que eram bastante em conta. De higiene pessoal, eu só trouxe este gel ativador de caracóis. E trouxe-o porque, entretanto, encontrei no supermercado uma amiga que me recomendou. Ela tem caracóis, bastantes mais caracóis do que eu. E diz que este gel é bastante bom. O gel tem óleo de coco, diz que tem proteínas vegetais e extrato de linhaça. E a ideia será manter e ativar, digamos assim, o ondulado e o caracol do cabelo. Vamos ver se funciona comigo e com a Sara, que ela também tem assim o cabelo um pouco mais encaracolado. Vamos ver então se funciona. Pelo menos a minha amiga diz que é realmente bastante bom. Depois, em termos de coisas para a casa, trouxe esta embalagem de sacos para o lixo. Esta é uma embalagem de 30 litros. Em termos de variedade de sacos, parece-me assim muito próximo daquilo que nós encontramos, tanto no Aldi como no Lido. Por exemplo, tinham também os sacos com aroma à lavanda, que é os que eu costumo comprar no Aldi. Mas eu estava mesmo a precisar destes, que é para onde eu depois coloco as coisas para reciclar, tanto o plástico como o papel. Portanto, veio esta embalagem. O valor pareceu-me muito idêntico ao dos outros supermercados. Depois, tenho aqui este produto para limpar fornos. Diz que é de limpeza fácil a frio. Eu, há já algum tempo, que tinha encontrado mais ou menos um produto parecido com este no Aldi, que também dava para limpar as lareiras. E a ideia deste produto é nós... O produto sai em spray, passa-se pelo forno todo, deixa-se atuar e depois passamos com um pano úmido para retirar tanto o produto, que entretanto vai assim desaparecendo, mas retiramos o produto e também a gordura. Vamos ver se será eficaz, porque agora tenho o forno... O forno é bastante recente e quero realmente que ele esteja em condições. Depois, trouxe também esta água para o ferro de engomar. Diz que o perfume é roupa limpa e que previne o calcário. A embalagem é de um litro. Eu costumo comprar sempre no pingo doce. E no pingo doce eles têm mais do que um aroma para nós podermos experimentar, mas a verdade é que se for mais económico e se for eficaz, poderá-se realmente... Poderei passar a comprar lá no Mercadona. E por fim, tenho aqui o produto que eu estava mais ansiosa para experimentar do Mercadona, porque tanta gente me falava bem que eu queria e quero realmente experimentar, que é este perfumador. É um intensificador de fragrância. Diz que dá para 36 lavagens e a ideia do perfumador, tal como o nome diz, é que o cheiro se mantenha, não é? Que fique mais forte, que se note mais o aroma da roupa. Entretanto, a amiga que eu encontrei lá no Mercadona chamou-me a atenção que o perfumador é muito bom, no entanto, poderá manchar a roupa. Portanto, convém termos algum cuidado. Não sei se já o compraste e se isso já te aconteceu. Ela diz que com a roupa mais clara já teve esse problema. Portanto, eu primeiro vou experimentar em roupa ou numa máquina de roupa escura ou numa de cor para ver realmente se funciona e se gosto. E depois, logo vou assim com calma, se calhar, experimentar uma outra peça mais clara, que não seja problemático de manchar e ver realmente se isso acontece ou não. E temos as minhas primeiras compras no Mercadona vistas. O Mercadona é um supermercado onde tu costumas fazer compras. Quais são os produtos que gostas mais? Tens alguns favoritos? Deixa nos comentários para eu saber e depois eventualmente para poder ir experimentar porque é sempre mais fácil quando nós já temos algumas indicações do que é que realmente é bom e do que é que vale a pena. Este será o último vídeo do canal antes do Natal. Portanto, desejo-te a ti e à tua família um Natal muito feliz. Espero que tenhas gostado do vídeo. E sim, não te esqueças. Faz um like, deixa um comentário para eu saber a tua opinião e se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber sempre que sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos! Feliz Natal! Feliz Natal!